Oi, meu nome é Raíssa, sou a professora de artes e estou aqui para ajudar vocês na prova do Enem e para que você entenda como essa prova está organizada e aonde entra o conteúdo de artes. Então, o conteúdo de artes vai entrar na prova de linguagens. A prova de linguagens tem 45 questões de múltipla escolha, mas só 5 são do conteúdo de artes. E aí, o que a gente precisa saber desse conteúdo que é mais importante, mais relevante e que se repete com mais frequência na prova? Então, primeiro assunto, arte contemporânea. Importante a gente entender quando ela começa, começa em 1960, uma linguagem completamente nova. A gente tem várias possibilidades estéticas se misturando, a gente tem texto misturado com música, a gente tem expressões plásticas misturadas com uma performance, a gente tem o uso do próprio corpo pelo artista. Então, são linguagens completamente diversas que não são categorizadas como era antigamente na história da arte. A gente não fala de pintura, gravura e escultura, a gente fala de uma miscigenação de possibilidades técnicas, ok? Elementos básicos, forma, linha, ponto, entender como se constitui o objeto artístico, né? E como ele é simbolicamente interpretado por quem está olhando visualmente a obra. Então, cada elemento visual, ele tem com ele uma simbologia e uma carga cultural, né? Uma carga de informação. É importante entender isso também. Então, assim, a arte contemporânea chega a cair 61%. Elementos básicos, que são os elementos visuais que constituem o objeto artístico, 12%. Depois, vanguardas europeias. O que são as vanguardas europeias? Depois do impressionismo, há um desprendimento do artista de fazer a obra acadêmica, de ter uma preocupação com o retrato fiel da realidade. E aí, a partir daí, começam os ismos. Surrealismo, fulvismo, expressionismo, cubismo, abstracionismo. Cada qual do seu jeito. Cada qual com a sua estética. Cada qual com a sua ideologia. Com a sua razão de existir. Então, é importante entender aqui, dentro desses 11% dos movimentos de vanguarda, as suas características específicas. Cada um tem suas características específicas e é bom que isso esteja claro pra você. Certo? Depois, elementos musicais. Melodia, ritmo, os elementos básicos da música. Isso cai em torno de 6%. Cai menos. Depois, a música do século XX, que é mais atual, né? E aí, tá dentro da cultura de massa, dentro do processo de globalização. Isso cai também, é importante, 5%. E, por último, o século XV e século XVI, dentro da arte, de um modo geral. Mas, eu tenho como sugestão que você foque, principalmente, nas características da arte contemporânea, das inovações, das novas propostas, elementos básicos de leitura de um objeto artístico e vanguardas europeias. Vanguardas europeias vai se estender também à literatura. Então, a gente tem, por exemplo, o futurismo, que é um movimento literário além de artístico. Então, é importante que você saiba as características de cada um, as diferenciações estéticas e ideológicas. Entender também quem são os artistas que representam cada um desses movimentos de vanguarda, os nomes mais importantes, né? Cubismo, Pabllo Picasso, Surrealismo Salvador Dalí e por aí vai. E entender também que eles acontecem em cidades europeias diferentes. Mas, os artistas acabam, mesmo o Pabllo Picasso, que era um grande representante do cubismo, acaba tendo períodos de um fazer artístico que não é só cubista. A arte consagra ele como cubista. Mas, é bom entender que isso está acontecendo quase que simultaneamente em toda a Europa. Então, agora que você tem uma ideia de como essa prova de linguagem está constituída, a gente vai dar uma breve passagem na linha do tempo da história. E isso vai conseguir te colocar em cada momento e entender essas mudanças com uma certa velocidade. Te aguardo para a próxima aula. Oi! Então, agora a gente continua olhando para a história a partir da linha do tempo, de forma cartesiana, para a gente entender como é que se deram esses processos evolutivos na história da arte. Então, a primeira coisa que a gente tem é a pré-história. Na pré-história, a gente tem dois movimentos importantes, paleolítico e neolítico. O paleolítico é um primeiro movimento onde há um avanço técnico. A gente olha naquelas paredes da caverna, um detalhamento. A gente olha um esfumado, uma construção da figura com mais detalhes. No neolítico, há um desprendimento disso. Como há no neolítico, o homem se estabelece morando em grupo, ele tem uma necessidade de retratar essas funções cotidianas do grupo, e aí ele tem necessidade de retratar o movimento. Por conta disso, há uma simplificação do desenho. Então, os registros da caverna vão ser muito mais simples, muito mais limpos, mais geometrizados. Às vezes você confunde isso, você troca. É sempre do mais complexo, o paleolítico, para o simplificado, do neolítico. Depois nós temos a arte antiga. Arte egípcia, arte funerária, tudo girava em torno do ritual da morte. Os grandes templos funerários são as pirâmides. E aí havia uma série de regras para compor essa arte por conta disso. A lei da frontalidade, aquela rigidez na hora do retrato, porque eles acreditavam que todos os membros tinham que estar expostos, porque a pessoa ia precisar desse corpo na pós-vida, né? Então, tudo tinha que estar ali. Depois a gente tem a arte grega, que é um grande referencial de cultura até hoje para a gente, né? Quando a gente fala de cultura ocidental, a arte grega é fundamental. Os gregos inventaram a filosofia, inventaram a política, a democracia. E a arte e suas técnicas artísticas ganham uma evolução gigantesca na arte grega. A arte grega é dividida em três períodos. Arcaico, clássico e helenístico. Helenístico consagra a arte grega, né? A gente tem grandes manifestações no helenístico, como as esculturas que são o ápice dessa representação artística, né? Depois a gente tem a arte romana, que muito bebe do grego, né? Mas que traz o quê? Um realismo. Quando a gente pensa em arte grega, ideal de beleza. Então, não se retrata as pessoas como elas eram, se retrata a partir de um ideal de beleza. O romano avança nisso, os retratos são fiéis. Então, nós vamos ter fisionomias mais duras, mais rígidas, por conta dessa fidelidade com a realidade, certo? Depois a gente vai para o período medieval. Período bizantino, que é o primeiro movimento dentro do período medieval, onde a gente tem a presença dos mosaicos como grande referencial artístico, né? E aí, aqui, os imperadores romanos são tratados, retratados exatamente como as figuras religiosas, né? Então, com o mesmo jeito, do mesmo tamanho, e aí com a mesma hierarquia, porque essa hierarquia de tamanho que tem lá no egípcio aparece de novo aqui no bizantino, certo? Depois a gente tem o período românico, que é um período que a gente fala principalmente na arquitetura das grandes fortalezas de Deus, que são arquiteturas religiosas muito densas, paredes muito espessas, muito pesadas, e por isso a fortaleza de Deus, o local de proteção. E por último, o gótico, que aí é o avanço para o céu, né? A longitudidade, né? A longitude. As catedrais são gigantescas, cumpridas, para a gente se sentir muito diminuto diante da presença de Deus. E aí, obviamente, a arte medieval está a serviço da religião católica. É uma arte que tem a função didática de representar a igreja católica. E chegamos no modernismo. Renascimento rompe completamente com os ideais religiosos, e aqui a gente tem um período humanista. Retorno ao nu, que tinha lá na Grécia Antiga, renascimento, renascer dos valores clássicos gregos e romanos. E aí a gente tem isso como resgate, e a gente vai ter o retrato deste homem que ocupa o lugar maior que o do próprio Deus, né? Essa coisa do humanismo, de que o homem pode dar conta da própria vida. Temos o momento de transição, que é o maneirismo, onde vários artistas trabalham a sua maneira, por isso esse nome, a maneira de maneirismo. Barroco, resgata os valores religiosos, né? Com uma dramaticidade, claro, escuro, luz teatral. Rococó, boa vida da corte francesa. E aí é um retrato de cenas bucólicas, de um bem viver. Depois a gente tem o neoclássico, que resgata de novo o clássico grego e romano, né? Os ideais, essa racionalidade, esse ideal de beleza. Pra contrapor a rigidez e a racionalismo do neoclássico, a gente tem o romantismo, que é o ideal íntimo do artista, é o sofrimento, é os sentimentos do artista aparecendo na obra de arte. Art nouveau, que é uma arte que já tá lá entrando num período industrial, então tem novos elementos. A gente tem o vidro, a gente tem o ferro, com o pão do art nouveau, com um design que se baseia nas formas da natureza. Impressionismo rompe o fazer artístico do retrato. A gente já tem a invenção da máquina fotográfica, nesse momento o artista se desprende dessa necessidade do retrato e ele começa a retratar conforme as luzes dos dias. Movimento pós-expressionismas, já estamos em 1910. Então, continuando, na Idade Moderna, depois daquilo que a gente viu, né? Art nouveau, impressionismo, pós-impressionismo, a gente tem os movimentos que a gente chama de ismos. Fovismo, expressionismo, cubismo. Aqui tem uma data referência, o que que eu fiz? Abri 5, 6 livros de história da arte, botei uma média da data, não é uma data exata, mas vai te ajudar a se localizar no tempo. O que que é importante? Saber que esses movimentos acontecem em países diferentes, mas quase que simultaneamente. Por isso que a gente vai ter artista influenciado pelo fovismo, pelo cubismo, não um único movimento, certo? A história da arte consagra o artista pela linguagem que é mais relevante no trabalho dele. Fovismo é um movimento que trabalha as cores de maneira muito forte. Fov de feras francês, que é a força, né? A fera dessas cores. Expressionismo, é o expressionismo do artista, né? É toda a emoção dele evidente na obra. Cubismo, é como se eu desmembrasse a forma, é como se eu pegasse um cubo representado aqui e abrisse todas as faces do cubo para apresentar de uma vez só. É transformar as coisas em figuras geométricas. Surrealismo é a partir do inconsciente, é a partir das teorias de Freud. Expressionismo abstrato já é um ismo dentro desse movimento de vanguarda que vai dar caminho para aquilo que vai ser a arte contemporânea, que é o expressionismo, mas sem o figurativo presente, né? O pop art, que é a arte da cultura de massa, né? Latas de sopa campeu, por exemplo, como uma grande temática da arte. E a arte, op art, que é a arte que tem uma modificação visual. A gente olha para a imagem por conta de contos, cálculos matemáticos, aquela imagem se mexe. E aí a gente termina os movimentos modernos e vamos para a arte contemporânea. A arte contemporânea é a partir de 1960 até os dias de hoje. O que que muda na arte contemporânea? Primeira coisa, não temos mais categorias, não tem mais pintura, escultura, é tudo misturado. E a pintura a gente chama de objeto na contemporaneidade. Normalmente ela acontece no campo expandido, não vai ter mais pintura em tela somente. Vai ter a pintura na parede, vai ter a pintura no meio da rua, vai ter a pintura no corpo do artista, várias vertentes. A escultura a gente chama de estrutura, certo? Dentro da contemporaneidade. E aí a gente tem aquilo que a gente chama de arte conceitual. Não interessa mais o objeto artístico, há um distanciamento da estética e uma proximidade da filosofia. O conceito do artista está acima do fazer artístico. Ele não precisa mais fazer a própria obra, ele não precisa conhecer nenhuma técnica artística. Ele pode pensar numa escultura enorme em ferro e contratar uma equipe de ferreiros para fazer para ele, certo? Depois a gente também tem além de arte, que é arte no meio da natureza, o body art, que é o próprio corpo do artista como objeto artístico. A gente tem a performance, que é como se fosse uma mini pecinha de teatro que tem, segue um roteirozinho, pode envolver literatura, pode ter letra, pode ter música, pode ter o cara pintando alguma coisa. Então a performance acontece de diversas formas. Temos a instalação, que é aquele ambiente que a gente interage. Isso é muito comum nas exposições de arte contemporânea. A gente entra no museu e a gente pode interagir com a obra. Depois a gente tem a arte urbana, que é a arte fora do ambiente tradicional, então no meio da cidade. Arte digital, fotografia, instalação site específico e várias categorias. Essas categorias se entrelaçam. Eu posso ter uma performance que tenha body art, que seja arte conceitual. Não tem mais caixinhas distintas. Tudo se entrelaça na contemporaneidade. O experimento está acima de tudo. Trazendo as inovações, inclusive de ordem tecnológica, para a arte. E é importante a gente entender que quando a gente fala do clássico na arte, a gente tem Grécia, Roma, Renascimento e Neoclássico. Todos os outros movimentos têm a intenção de romper com as tradições. De buscar a novidade, buscar o experimentalismo de alguma forma. Ou estética ou ideológica. Então essa é a linha do tempo da história da arte, que a gente passou brevemente. Mas que dá para entender que as coisas se intercalam umas compondo a outra numa necessidade de contestação e numa necessidade de complementos ideológicos. E continua comigo aqui, que a gente vai ter muito mais conteúdo sobre arte para te ajudar na prova do Enem. Oi, continuando o nosso aulão, hoje a gente vai ver um tema super importante, que são as vanguardas europeias. Ou seja, a arte moderna. Então quando a gente fala de vanguardas europeias, a gente tem que entender o porquê que elas aconteceram e qual era a ideologia dessas vanguardas. Então a primeira coisa, ruptura com o passado. Todos os ideais de reprodução artística, todos os ideais estéticos, todos os ideais técnicos, são rompidos a partir das vanguardas europeias. O artista entende que ele não está mais aprisionado àquele fazer artístico. Novas técnicas, se ele se desprende das técnicas antigas, ele passa a buscar novas técnicas para a construção do seu trabalho artístico. Experimentalismo, é óbvio que se está se constituindo novas técnicas, no começo há muita experimentação. Eles estão testando novos materiais, novas formas de expressão artística e portanto há esse experimentalismo. E também há uma simplificação das imagens. Não há uma necessidade do artista de retratar as coisas tais como elas são. Não há uma necessidade de retrato fiel da realidade. Não precisa mais ser uma arte acadêmica. O artista se desprende disso. Eu sempre digo que tem três acontecimentos na história da arte que determinam essa mudança. O surgimento da máquina fotográfica, que desprende o artista da necessidade do retrato histórico. A máquina fotográfica dá conta disso com mais agilidade. Segundo momento, Marcel Duchamp, quando se apropria de objetos que são de ordem industrial e transforma em objetos artísticos, como a fonte, por exemplo, ele também diz que o objeto artístico não precisa ser mais construído unicamente pelo artista. Ele pode ser uma apropriação do artista de algo. E um terceiro momento, que é o pop art, que se desprende da sacralidade da temática. Eu não preciso ter mais um grande tema, eu não preciso retratar um rei, eu não preciso retratar um imperador. Eu posso pegar um objeto banal de consumo, como uma lata de sopa Campbell, e trazer como objeto artístico. E aí, dentro desses movimentos de vanguarda, a gente diz que a gente tem os ismos. Dadaísmo, folvismo, expressionismo e assim por diante. Eles começam mais ou menos a partir de 1905, e eles vão até 1960, que é a data limite que se consagrou historicamente como a mudança da arte moderna para a arte contemporânea. O dadaísmo é o rompimento com a arte. Dada é da palavra francesa, cavalinho de pau, quer dizer que é uma arte que se esvazia, se esgota. E aqui a gente tem Marcel Duchamp carregando esse movimento. Depois a gente tem o folvismo, que vem da palavra feras. Que é aquela manifestação artística onde não há uma realidade das cores dos objetos como eles são na realidade. Então, há o uso da cor com muita vibração, ela muito saturada. E não tem uma preocupação de fazer uma pele cor de pele, uma árvore cor de árvore. Há uma distorção dessas cores. O expressionismo é a expressão do artista, né? Manque, o grito, né? Que parece aquela caveira. Essa obra de arte retrata exatamente o que é expressionismo. O cubismo é a desconstrução da imagem. É como se eu pegasse um cubo que se apresenta pra gente dessa forma aqui, ó. Tridimensional. E é como se eu abrisse todas as facetas e apresentasse de uma única vez. Então, isso é o cubismo. É desmembrar uma figura e apresentar ela de uma única vez. E aí é que a gente tem Pablo Picasso como grande referencial. Futurismo, que é o movimento que guarda relação com o momento histórico. Ele quer apresentar esse momento de industrialização, essa velocidade do mundo trazer isso pra obra de arte, né? O uso excessivo das máquinas. O abstracionismo, que abre mão de qualquer imagem e referência. Não é uma realidade do real. E aqui a gente tem um nome importante como Vasily Kandinsky, que começa a trabalhar só com formas e com cores. Surrealismo, a gente vai lembrar, obviamente, de Salvador Dalí, que é a arte que fala do inconsciente, que tem toda uma teoria embaseada na teoria de Freud, né? Que é esse desprendimento do artista das coisas que são palpáveis e esse aprofundamento da temática. O expressionismo abstrato, que é uma mistura do abstracionismo com o expressionismo. E ele já tá aqui, ó, no final, abrindo as portas praquilo que vai ser a arte contemporânea. O pop art, que é aquela arte que faz uma distorção visual. Ela é construída através de muitos cálculos matemáticos, né? E a gente olha pro objeto artístico e tem a sensação de movimento. E o pop art, que é a consagração da cultura de massa, que é a consagração dos objetos de consumo através da arte. Então, esse daqui são os principais movimentos de vanguarda, né? Normalmente são eles que vão aparecer na prova do Enem. É importante saber as características de cada um, os grandes artistas que representam esses movimentos e entender esteticamente o que dá identidade pra cada um desses movimentos. E vamos, então, pro nosso próximo tema, que é a arte contemporânea. Então, continuando o nosso aulão, agora a gente vai falar sobre a arte contemporânea, que é uma temática bastante importante na prova do Enem. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, a arte contemporânea começa a partir de 1960 e ela tem como características a autoria do objeto artístico não precisa ser mais do próprio artista. Por quê? Porque na arte contemporânea vai se consagrar uma coisa que se chama arte conceitual, ou seja, o conceito do objeto artístico é do artista, mas ele não precisa executar a obra. Então, por isso que às vezes a gente olha com um pouquinho de preconceito pra arte contemporânea e diz, ah, isso daí eu também faço. Não é bem assim. O artista não precisa executar a própria obra, então ele pode projetar algo que seja função de um ferreiro, que seja função de um marceneiro, e essa pessoa vai executar o objeto artístico pra ele. Então, a autoria não é mais do artista. Com relação ao objeto artístico, a duração, não há uma preocupação com a manutenção desse objeto artístico. Ele pode ser perecível. Às vezes, o objeto artístico tem como intuito mostrar a nossa relação com o tempo e ele se acaba, ele se esgota. Ah, e aí o que fica disso, professora? Bom, vai ficar o registro, ou fotográfico, ou em vídeo. A gente tem esses recursos hoje em dia, né? Metalinguagem. O artista usa do próprio objeto artístico pra criticar, pra questionar o mundo da arte. Então, ele usa o objeto artístico, ele usa a sua construção artística pra questionar o mundo que consagra o que é arte ou não, né? Que são os curadores, os críticos de arte que determinam o que é arte. Participação do público. A obra de arte, às vezes, ela só existe porque o público participa dela. Numa performance, por exemplo, como da Marina Abramovic, que se colocou à disposição do público com uma mesa na lateral onde tinha flor, água, faca, tesoura, as pessoas pegavam esses objetos e transformavam a Marina. As pessoas machucaram a Marina, as pessoas cortaram o cabelo, cortaram a roupa. Essa performance só existe graças à participação do público, certo? Personagem. Na contemporaneidade, o artista vira um personagem. E aí ele ganhando status de artista, qualquer coisa que ele produza continua sendo arte. A gente tem Piero Manzoni que fez as latinhas de cocô, né? Que o nome da obra é Merda de Artista, que era uma crítica, era uma metalinguagem à arte e que ele dizia, depois que eu vire artista, qualquer merda que eu faço vira objeto artístico, certo? Novos critérios. Não tem mais aquelas denominações, tudo está interligado. Eu não posso classificar uma coisa como pintura ou como escultura, é tudo interligado. Eu posso ter mil produções artísticas numa mesma obra. Eu posso ter música, eu posso ter texto, eu posso ter pintura, eu posso ter vídeo, eu posso ter foto, tudo junto. E novos valores de qualidade. Não existe um material que dê qualidade ao objeto artístico. Então, não precisa ser uma escultura em mármore para ter valor, certo? E aí está subdividido nessas vertentes que elas se interligam. Eu posso ter uma performance, uma performance é uma mini peça de teatro, que se repete sempre da mesma forma, que pode ter integração do público ou pode ser só o artista. Eu posso ter uma performance que vai ter body art, o corpo do artista fazendo parte do objeto artístico, que é uma arte conceitual, porque tem todo um pensar atrás disso. Então, está vendo? As coisas se interligam. A gente não está falando de coisas distintas, a gente tem uma multiplicidade de linguagens. A arte conceitual, que é essa arte que tem um pensamento do artista por trás, a arte ambiente que ocupa o espaço fora de galeria e museus, além de arte, que é a arte na terra, são grandes projetos. A instalação site específica, que é uma instalação que o público pode interagir e ela precisa daquele espaço, ela acontece naquele espaço. Intervenção urbana, tudo o que acontece no meio urbano da cidade, a arte sai do museu, ela não precisa estar presa ao museu. Grafite, grafite é a arte quando o grafiteiro que fez é considerado artista, tá? E que não são todos. Body art é o corpo do artista como objeto artístico, então ele vai usar o próprio corpo para essa manifestação. Performance, eu já falei. Qual a diferença de happening para performance? O happening não tem um roteiro, então ele nunca vai acontecer mais de uma vez igual. Ele sempre vai acontecer de formas diferentes. Video arte, que é tudo que é apresentado em formato de vídeo, que pode ser apresentado em uma televisão, pode ser apresentado no data show, pode ser apresentado na fachada de um prédio, não importa. Arte digital, que é tudo que passa pelo meio do computador, mesmo se eu começar fazendo um desenho à mão e eu terminar no computador, vai ser uma arte digital. E a fotografia, que assim como o grafite, só vai ser obra de arte quando for executada por um artista, certo? Dois dados importantes. Pintura é chamada de objeto na contemporaneidade, não recebe mais o nome de pintura, e escultura recebe o nome de estrutura. Então, o que é importante ter muito claro? Na contemporaneidade, o artista não precisa fazer a própria obra, ele precisa ser o dono da ideia. O objeto artístico tem uma metalinguagem de falar sobre a própria arte e mistura várias manifestações artísticas numa única possibilidade de uma obra artística. O artista tem essa disponibilidade. Então, é isso que tem que saber para a prova do Enem de arte contemporânea. E na nossa próxima aula, a gente continua com a próxima temática, que é arte no Brasil. Oi, então estamos aqui com o nosso último assunto para a prova do Enem, que é a arte no Brasil. muito importante, e eu vou dar uma passagem histórica pela arte brasileira. Então, o primeiro momento a gente vai ter, em 6.000 a.C., aquilo que a gente chama da arte pré-histórica no Brasil, que guarda similaridade com a arte num contexto mundial, onde a gente vai ter inscrições nas cavernas, com aqueles desenhos mais simplificados, dando cara para essa manifestação desse momento. Depois, a gente tem um momento super importante, que é a arte indígena, que é de 1.000 a.C. visto até o século XVII, que é uma produção diversificada. Dentro da cultura indígena, aquilo não é chamado de arte, mas nós classificamos como arte. Então, vai ter a arte plumária, vai ter a arte da cerâmica, vai ter a arte da pintura corporal. E a gente tem um dado importante, que aconteceu, inclusive, esse ano, que é o Museu da Dinamarca, que está devolvendo para a gente um manto tupinambá de plumagem, e isso também é um assunto relevante. A gente está resgatando esses valores de uma cultura que, durante muito tempo, enquanto produção cultural e artística, foi ignorada, foi vista como um bem menor. Depois, a gente tem barroco, no século XVIII. O barroco brasileiro é um dado importante, porque ele guarda relação com a economia, ele acontece principalmente nos grandes centros. Minas Gerais é um nome importante dessa evolução desse barroco. Nas cidades mais ricas, onde tinha o maior desenvolvimento de café e açúcar, esse barroco acontece com muita opulência, as igrejas são muito adornadas, muita adoração, os adereços litúrgicos são muito importantes, e a gente tem um nome muito importante aqui, que é Aleijadinho, que recebe esse apelido, porque ele teve uma doença degenerativa, e no final da vida dele, ele esculpia com os instrumentos amarrados às mãos, porque ele já não tinha a mobilidade das mãos. Ele é um nome importante do barroco, a obra dele é bastante relevante, e essa imagem dessa escultura em madeira, dessas esculturas em madeiras que está aparecendo é dele, certo? Depois a gente tem a missão francesa, a missão francesa vem para o Brasil com o intuito do quê? De ensinar o fazer artístico nos moldes europeus, né? Então, num começo, começa um retrato que idealiza o que está acontecendo aqui, a primeira missa no Brasil é um exemplo disso, né? A gente tem os índios nativos assistindo uma missa de maneira muito harmônica com os colonizadores, a gente sabe que o processo de colonização foi extremamente violento e que as coisas não aconteceu assim. A gente tinha uma reprodução muito parecida nos moldes acadêmicos da Europa, mas sem a preocupação de um retrato fiel da cultura nacional. Depois disso, a gente tem a pintura acadêmica, que é a consagração das escolas, e aí, nos moldes da Europa, a gente tem a formação das escolas do ensino de arte no molde europeu, e aí a gente tem um momento muito importante que é o movimento modernista. Ele acontece a partir da Semana de Arte de 22. É um movimento que não engloba só as artes plásticas, ele é multicultural, então a gente vai ter manifestações de outras áreas das artes. Com que objetivo? Que a gente consagre uma arte que seja genuinamente brasileira, que seja a representação da cultura nacional. E aí, ele vai ainda se utilizar de elementos da arte europeia, do fazer europeu, mas com esse viés de uma representação temática da cultura brasileira. E aí, agora você está vendo as duas fases do movimento modernista, a primeira fase que é a fase heroica, que é a de superação da academia, e esse rompimento foi muito sofrido aqui no Brasil, os artistas foram muito mal interpretados. A gente tem o exemplo, por exemplo, de Anitta Malfatti, que quando fez a primeira mostra que saía desses moldes clássicos foi achincalhada pelo Monteiro Lobato, que era crítico de arte, ela inclusive recua, ela se enfraquece nesse momento. E a gente tem uma segunda parte do movimento modernista que já é a consagração, que aí os artistas já têm mais segurança dessas novas experimentações, tudo isso com base nos movimentos de vanguarda europeu. Então, esses movimentos de vanguarda que a gente viu anteriormente vão ser o que vão estimular esse novo fazer artístico no Brasil. E aí a gente tem no final disso concretismo e neoconcretismo que vai consagrar a possibilidade da arte contemporânea no Brasil. O concretismo é um movimento que tira da arte toda a parte emocional. E a arte se torna muito matemática, muito científica, como você está vendo nas imagens, são imagens muito duras, muito frias com relação a fazer artístico. E isso vai a um extremo. Da onde que vem a inspiração? Do movimento The Steel. E a gente tem Max Bill, que é um cara que é do movimento The Steel, ele vem para o Brasil, faz uma exposição e essa exposição é fonte de inspiração. E aí chega o momento que isso se esgota enquanto produção artística e aí vem o neoconcretismo, que é para romper com esse gélido, com essa produção gélida da arte e trazer de novo a carga emocional do artista. E aí a gente tem os penetráveis do Heliot Sica, que é essa interação do público com a arte, essa possibilidade de eu interagir de forma prática com a arte. E aí isso abre as portas para a arte contemporânea. A arte contemporânea brasileira é exatamente como a arte contemporânea mundial que eu expliquei anteriormente. Então todas aquelas teorias do que é arte contemporânea servem para o Brasil também. A gente é respeitado mundialmente, a gente tem artistas consagrados mundialmente na arte contemporânea. E temos duas coisas muito importantes. A gente tem Iotin, que é o maior museu de arte contemporânea do céu aberto do mundo, que está em Minas Gerais, e a gente também tem a Bienal de São Paulo. Quando a gente fala das grandes mostras mundiais de arte, a gente tem a Bienal de São Paulo, a gente tem a Bienal de Veneza e a gente tem a Documenta na Alemanha. Então a gente está dentro do circuito mundial, isso é muito importante. E aí a gente tem nomes muito importantes dentro da arte contemporânea. A gente tem Sildo Meirelles, a gente tem Tomi Otaque, a gente tem nomes que transcenderam as fronteiras do Brasil e que são conhecidos mundialmente. Então, esses são os dados importantes e relevantes para a prova do Enem com relação à arte brasileira. Desejo sucesso na prova e espero que as minhas aulas tenham ajudado e tenham organizado as ideias para essa parte das linguagens. Desejo sucesso e boa prova!